Oi pessoal, tudo bem? A Idade Moderna foi marcada por grandes processos revolucionários. Hoje a gente vai falar de um deles, de olho lá no título. As Revoluções Inglesas e os Princípios do Liberalismo. Então você já deve ter sacado que esse foi um grande processo de transformação social que aconteceu na Inglaterra, no século XVII. Vamos entender como é que isso aconteceu. A primeira coisa que a gente tem que saber é que lá na Inglaterra existia, desde o século XIII, um documento chamado Carta Magna. Segundo esse documento, existia o rei, que tinha um papel importante, sobretudo simbólico, mas também de governo, mas existia o parlamento. O parlamento era o conjunto do que seria no Brasil os deputados que fariam as leis. Esse documento dizia que o rei não poderia aumentar impostos ou tomar nenhuma decisão mais relevante, digamos assim, para a vida social do país, sem consultar o parlamento. Então ele estabelecia limites ao poder desse rei. Isso desde o século XIII, nesse documento chamado de Carta Magna, Carta Maior. O que acontece? Nos séculos depois e no início da Idade Moderna, algumas dinastias, quando a gente fala dinastia é família de rei, algumas dinastias, elas esqueceram um pouco esse documento e passaram a atuar de forma absolutista, sobretudo os Tudor e os Stuart. O que isso significa? Significava tomar decisões importantes sem consultar o parlamento. Só para a gente lembrar de um exemplo claro aqui, Henrique VIII, que era da dinastia do Tudor, discordou de uma questão religiosa e criou uma igreja, a igreja anglicana, sem consultar as principais, digamos assim, facções ou grupos políticos da Inglaterra daquele período. Então, na verdade, ao longo desses séculos XV, XVI, até o início do XVII, essas dinastias abandonaram um pouco esse documento, que estabelecia o limite da atuação do rei, e passaram os reis, eles, a atuarem de forma absoluta. Isso assumiu na Inglaterra uma conotação, ou seja, assim, uma cara pior por conta dos conflitos religiosos. Vou te explicar. Você sabe que no início da Idade Moderna aconteceram as reformas religiosas. No caso da Inglaterra, o panorama religioso era bastante complicado, porque tinham os católicos, que ainda seguiam a Igreja de Roma, tinham os anglicanos, que seguiam a Igreja, que tinha sido criada pelo Henrique VIII, e tinham os puritanos, que é como se chamam os calvinistas, que tinha lá na Inglaterra, no Reino Unido, de uma forma geral. Esses conflitos religiosos foram muito fortes no Reino Unido, porque, normalmente, um rei procurava impor a sua religião ao povo. Isso era muito complicado, porque você imagina, o Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, e quem tinha a fé católica ficava prejudicado. Isso foi tão forte que, no caso dos puritanos, por exemplo, os calvinistas, muitos deles fugiram da Inglaterra e foram para a América, sendo um dos principais responsáveis da fundação das treze colônias americanas, que depois seriam os Estados Unidos. Então, isso era muito forte lá na Inglaterra. Então, existia um conflito político e um conflito religioso, que foi se agravando, e no reinado de Carlos I, gerou uma guerra civil. A gente chama de guerra civil quando acontece um confronto entre dois exércitos poderosos dentro de um mesmo país. No caso, aqui na Inglaterra, a guerra civil aconteceu entre o parlamento, um exército liderado pelo parlamento, e um exército liderado pelo rei, que se enfrentaram. Do lado do rei, estava mais o pessoal da nobreza, o pessoal que tinha o clero, que tinha os seus privilégios, não pagavam impostos, participavam da corte do rei. Do outro lado, era mais o pessoal do parlamento, os deputados, como eu mencionei aqui para vocês, e também de um grupo social que estava ganhando poder, que era a burguesia, os comerciantes. Lembra que eu falei para vocês que a questão religiosa era importante? Os puritanos de origem calvinista, como eu mencionei, eles estavam muito do lado do parlamento. Não é à toa que a gente diz que esse processo de enfrentamento também pode ser chamado de Revolução Puritana, quando organizados lá no parlamento, pelo exército do parlamento, gerou essa guerra civil. Muito bem. Um episódio muito importante desse processo, que a gente precisa destacar bastante, foi que o rei, Carlos I, chegou a ser assassinado. Cortaram a cabeça dele em praça pública, num grande evento. Por que isso tem um impacto tão grande? Pode parecer um ato violento, mas não parecer tanta coisa assim para a gente hoje. Mas é, aquele mundo tinha um entendimento, naquela época, o entendimento principal era de que o rei era uma espécie de selecionado por Deus para estar naquele papel. Então, essa população, esse grupo, especialmente do parlamento, estava desafiando essa ideia, né? E dizendo para o rei o seguinte, olha só, o seu poder tem um limite. Dizendo para os próximos reis que aqueles que passassem esse limite poderiam ter o mesmo destino. Então, essa decapitação de Carlos I, ela tem um efeito simbólico, vamos dizer assim, muito grande. Além da violência em si, tem um efeito simbólico muito grande. É, logo após a decapitação do rei, a Inglaterra entra num período de república. Uma das marcas desse governo do Cromwell é que, como ele teve o apoio da burguesia, em certo sentido, ele retribuiu esse apoio. Ele incentivou as manufaturas inglesas e ao crescimento da marinha, por meio dos chamados atos de navegação. Esses atos de navegação diziam o seguinte, que os navios que comerciassem lá em Londres, na capital da Inglaterra, eles tinham que ser ou ingleses ou do local de destino. Era uma forma de enfrentar outras potências que ganhavam muito dinheiro só com esse comércio, que era o caso, por exemplo, da Holanda. Então, repara, a Revolução Puritana, ela tinha mudado as bases religiosas, mas também estava começando a modificar as bases políticas e sociais do poder lá na Inglaterra. Como é que isso se desdobrou? O Cromwell continuou governando, ele morreu. Na verdade, o filho dele assumiu. Olha que história interessante. O problema é que os abusos dos Cromwell não foram bem vistos. Em certo sentido, em determinado momento do governo, eles estavam se aproximando ao absolutismo que haviam combatido. Então, o que aconteceu? O grupo da nobreza se organizou e fez uma restauração. Restaurar é voltar ao que era antes, não é assim? Quando tem uma peça antiga que você tenta restaurar e fazer igualzinho o que era. Pois é, a restauração que a gente está falando aqui é a restauração da monarquia. Com isso, a família dos Stuart, aquela lá do Carlos I, que governava a Inglaterra antes da Revolução, voltou ao poder. Só que, gente, não tem como reparar uma coisa que já havia sido quebrada. Esse rei sofre o mesmo problema que Carlos I tinha sofrido. Ele tenta governar de forma absolutista e é bastante combatido. Nesse contexto, sobretudo, a burguesia se organiza e olha que história interessante. Eles convidam um rei estrangeiro, Guilherme de Orange, para assumir o trono da Inglaterra. Mas isso não é de graça. Ele vem para assumir o trono da Inglaterra, que foi a chamada Revolução Gloriosa, tem esse nome porque tem uma conotação religiosa, mas também porque aconteceu sem violência, diferente do que havia sido a Guerra Civil. O Guilherme de Orange, esse monarca estrangeiro, esse rei de fora, ele assumiu o governo inglês, mas tendo sido obrigado a assinar um documento, a Declaração de Direitos, que limitava novamente o poder dos monarcas, como tinha feito a Carta Magna lá atrás, no passado. Essa Declaração de Direitos, que esse novo rei foi obrigado a assinar, dizia que o rei não podia decidir as coisas mais importantes do governo, na realidade, sem consultar o parlamento e garantia, em grande parte, a expressão religiosa da população. Esse documento é bastante importante porque se você observar o panorama do mundo, nesse momento, a gente está falando ainda do século XVII, o mundo é bastante absolutista ainda. Então, você está tendo um país europeu de relevo, com bastante destaque naquele cenário, onde o rei está tendo os poderes limitados. Esse documento, ele é a base do sistema político da Inglaterra até hoje. Se você reparar, não sei se você já viu na televisão, o monarca da Inglaterra é uma rainha, ela não pode tomar uma série de decisões sozinha. Ela pode até vetar, dizer que não pode uma coisa ou outra. Ela fala ao povo, os casamentos reais na Inglaterra são transmitidos para o mundo inteiro. Tem, assim, um poder simbólico muito forte. Mas quem governa, na prática, é o chefe do parlamento, que lá eles chamam de primeiro-ministro. Essa diferenciação, em geografia, por exemplo, a gente diz que é o chefe de Estado, que é aquele que representa o povo, e o chefe de governo, que é aquele que está lá no dia a dia, decidindo que dinheiro vai ser aplicado, em que área, etc. Lá na Inglaterra, existem duas figuras, né? O chefe de Estado é a rainha, ou o rei, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. No Brasil, você já pensou como é? Vou te ajudar dessa vez. No Brasil é junto, né? O presidente da República, ou a presidente da República, ele exerce esses dois papéis. Beleza! Indo para o momento mais final da nossa aula, lá no início a gente comentou que ia falar também dos princípios, e usou essa palavrinha, o liberalismo. Liberalismo é um conceito que eu vou explicar rapidamente aqui para você, uma ideia, que está muito relacionada a esse processo que a gente falou hoje de revoluções inglesas. Vamos entender mais de perto o que significa essa ideia, esse liberalismo. Eu fiz um esquema para ajudar aqui a gente. Primeiro eu vou falar desse liberalismo político. Liberalismo político está ligado a essa ideia que surgiu nas revoluções inglesas de direito de rebelião. É a ideia principal que diz o seguinte, todo o povo tem direito de se rebelar contra seu governante se ele for injusto. Repara que isso era uma grande mudança, porque lá no absolutismo, a ideia era de que o rei era um escolhido por Deus e o que ele fizesse tinha que ser. Não era assim? Então, por conta muito das revoluções inglesas, começa a surgir no mundo uma ideia que a gente chama de liberalismo político, que não tem que ser como era no absolutismo. Ou seja, o povo tem sim direito de se rebelar contra seus líderes. E digo mais, tem direito a escolhê-los. Essa ideia é muito forte no mundo. Até hoje, se você parar para pensar bem, junto comigo. Uma outra vertente do liberalismo, que também tem alguma relação com as revoluções inglesas, especialmente com o incentivo que foi feito no comércio com os atos de navegação, é o liberalismo econômico. Segundo essa teoria, no lugar daquela economia controlada pelo rei, como era lá no absolutismo, no lugar de ter uma metrópole que tem colônias e que tem exclusivo comercial com essas colônias, que ninguém mais pode comerciar, no liberalismo econômico, nessa nova teoria, eles defendem uma economia de mercado, ou seja, liberdade de comércio. Os países têm que comerciar diferentes tipos de produto e que, segundo essa teoria, isso deveria ser feito sem participação do governo, sem intervenção do Estado nos negócios e no comércio. E é um outro tipo de teoria muito presente no mundo até hoje. Essas duas ideias, elas vão ter um impacto bastante grande no mundo a partir do século XVIII e vão estar relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo. Espero que você tenha entendido melhor sobre esse assunto e que, qualquer coisa, você busque informações a mais na internet, porque conhecimento nunca é demais. Tá certo? Um abraço e até a próxima!